Caramba, rapaziada, esse transporte novo do muçulmano game tá muito irado Abóbora monstro Não, mas se tu chegar no game com um robozão Mano, ninguém para na tua frente Nossa, eu não sabia que tinha um dragão no jogo Ai, que fofo, gente Um unicórnio Eita, de novo isso, gente? Esses comentários ficam pulando no meio do vídeo Alguém tem que resolver isso aí, hein Tô dizendo aqui pra eu batalhar com o Pop Playtime Hugwug Ah, eu acho que eu sei Vamos lá então jogar esse jogo de terror Bora, lugar abandonado aqui, mano Esse aqui que é o Hugwug Ele é bonitinho, gente, simpático Até agora tudo bem Como é que eu vou ter medo de uma loja de brinquedo, mano? É uma loja de brinquedo, é pra criança Olha, tem até um trenzinho ali bonitinho Um gatinho fofo Eita Onde vim parar? Que lugar é esse, mano? Sai daí, bicho feio Yeah! Yeah! Hugwug, vim na rima Só pra te assustar Cuidado pro seu mano Melhor você correr Se não, eu vou te pegar Ah, quanto menos você esperar Vou aparecer só pra te aterrorizar Eu que sou brinquedo Mas com o seu medo Hoje Só eu que vou brincar Esse é o Hugwug do Pop Playtime Na rima eu dou baile Hoje eu tô sem freio Ele é azul Todo por causa do que fizeram com o coitado Quando eu vi Eu achei que era o Sonic feio Eu sei que o seu sonho era ser do Toy Story Mas infelizmente tu não é um brinquedo decente Ele sempre quer dar um abraço na gente Agora apresento pra vocês A pelúcia carente Que Toy Story o que é? Eu não sou o Woody Sou o Hulk Sou o Hulk Se liga Eu falo que eu sei que não sabe Não sei que ele tá aqui na minha barriga Agora é você que vai ser devorado Amassado Coitado Meu nome não cita Você tão fraca Você é fato Coitado Que até agora Deus pegou nenhuma fita Batalhar comigo É assumir que vai perder Dá pra entender Não tenho medo Eu não vou correr Desde que a mão me longa e legs Decidiu aparecer Deu pra ver Que aqui ninguém liga Mas pra você Deixa eu dizer Vão te esquecer Cê não bota medo em ninguém Mano, não caiu a ficha Como você quer me assustar Com esses dentes torta E essa boca de salsicha Sou o terror da fábrica de brinquedo Você veio aqui Agora chegou a sua vez Eu já devorei os funcionários Usa o sino de peluça E até a costureira que me fez Quer me desmerecer Tu bateu a nave Antes de falar de mim Sua boca lave Você entrou aqui Não tem como fugir Mas você quer sair Vem aqui buscar a chave Eu posso até buscar a chave Mas hug Você já sabe que eu mando rima inteiro Enquanto tu não manda meia Porque você só um brinquedo Dizem que você dá medo Não porque você assusta É porque sua cara é feia Mano, não adianta Fica triste Desiste Te bati até o último suspiro Eu não tenho medo de você Mas vou dar kit Porque tu é tão zoado Que meu PC tá achando Que é um vírus Toma 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 Ué Ele já foi embora? Rapaziada Clique aqui na tela Pra assistir essa outra batalha É só clicar na tela E clica aqui embaixo Pra jogar meu jogo Mussomano Game É de graça, mano E não dá medo Igual esse jogo aí, não Até daqui a pouco Tamo junto Eu vou decisions Risse Risse Tão lá Vai Bris Amém.